Música Galera, placa ASUS Prime modelo H310 ER2.0 BR já com nona geração de processadores Intel BIOS atualizada tem a proteção aqui para os componentes da placa mãe essa placa mãe já é uma das LGA 1151 é uma das placas mais vendidas você tem aqui o modelo dela nessa lateral na outra lateral também você traz um modelo da placa mãe ASUS ela tem essa característica em cima aqui, mais uma vez, ela traz a mesma coisa embaixo ela traz também a marca e algumas características de compra embaixo galera, vamos aproximar aqui para a gente ver olha só, ela traz aqui para a gente uma porta VGA ela traz uma porta HDMI duas portas no USB 3.1 da primeira geração porta de rede, duas portas no USB 2.0 conexão de áudio, PCI 3.0 e ela tem a opção aqui do ASUS Safety Slot Core ASUS aqui para o áudio gamer, LED de iluminação que ela traz aqui embaixo e do outro lado a gente tem aqui alguns componentes também com característica que é o DJI VRUN, tem aqui que ele suporta memória até 2133 ela suporta processadores da 9ª e também da 8ª geração o socket que ela usa, o socket 1151 e também já suporta aqui o M2 então ela tem aqui 4 SATA, 6 Gbps, mais as conexões aqui para você plugar no seu gabinete aqui ela tem essa proteção do LAN Guard 2.5 tem o DJI VRUN que é para proteger também mais outras ferramentas aqui vamos abrir nossa placa aqui, olha só dentro dela o que a gente vai encontrar? a nossa placa, ela vem nessa embalagem desse plástico antistático dentro da caixa você vai encontrar o espelho dela você vai encontrar, vamos tirar tudo aqui da caixa vou abrir aqui vamos fechar a caixa novamente então dentro dessa caixa você vai encontrar dois cabos SATA para você conectar o seu HD ela tem um espelho de conexão e tem essa opção aqui que é para prender o seu M2 ela traz aqui para a gente o manual de instruções e um CD de instalação esses são os itens que vêm dentro dessa caixa a placa-mãe vem localizada aqui nesse papel antistático dentro desse papel antistático você pode observar que é para proteger, conta furtos, furtos elétricos são dois slots, conexão para a nossa fonte de alimentação conexão da pinagem do processador aqui é onde você vai conectar o seu processador o seu LGA 1151 conexão para o nosso M2 conexão da nossa placa de vídeo e duas conexões PC já vem com a bateria as conexões aqui para a nossa conexão SATA são quatro no total e aqui são as conexões de mouse, VGA, porta HDMI as nossas conexões USB 3.0, USB 2.0 conexão de Ethernet e a nossa conexão de áudio é uma placa muito bem construída placa da ASUS modelo super vendida aqui um modelo muito bacana olha só, uma placa muito bem trabalhada ela é muito bem soldada é uma placa que tem uma durabilidade muito boa e ela traz diversas tecnologias galera, review rápido aqui da nossa placa mãe ASUS esse é o modelo H310M se você gostou, deixa aquele like qualquer dúvida aqui abaixo do vídeo forte abraço, valeu! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto